Música Vai na raça o Fortaleza, Juan Martínez, bom passe na direita, o cruzamento rasante, olha o gol! Gol de Douglas Cunha, jogada na raça, na vontade, na retomada de bola, e olha só, a raça e a vontade do Fortaleza, pesando muito neste segundo gol, e olha o tapa de canhota do Douglas Cunha! Música Retoma a equipe do Fortaleza, penetrou, vai fazer o primeiro, pode ir sim agora, na saída do goleiro, limpou o goleiro, vai fazer, vai fazer, vai fazer, e gol! Gol! É do Fortaleza, do Fortaleza, do Bras Cunha no líder e... Puxou para a esquerda, levantamento feito do toque! Gol! Douglas Cunha! Música Olha a jogada do Douglas Cunha, levou na linha de fundo, vai pintar o cruzamento, o intervalo na área! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL